Música Já chega dando lugar, porque esse lugar é glória hein Eita vó, olha aí ó Ah, Daniel, Xavier Olha aí o cajado de Abraão, Moisés aí ó Tá vendo aí ó, cajado aí ó Cajado de Moisés Esse cajado aí que abriu o mar vermelho A paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos Aqui é o seu amigão, pastor Carlos Alexandre Costa Ó, link aqui na descrição do nosso grupo do WhatsApp Vambora, cambada de herege Vamos lá ó Vem no grupo aqui ó Seminário também tá com 50% de desconto Clica aqui no link da descrição Seu certificado e vai aprender logo Vem aprender teologia de verdade, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal Deixe aquele likeão no vídeo, comenta e compartilhe Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal Você que gosta e que valoriza o nosso trabalho Tem também os canais Professor Carlos Alexandre Costa É o canal Verdades Ocultas da Bíblia Você encontra facilmente aqui no YouTube E você que já é inscrito, mas não está sendo notificado por alguma razão Se desinscreva, inscreva-se automaticamente E marque receber ali no sininho ó Todas as notificações E também tem aqui ó o meu canal no Telegram Aonde estou sempre colocando os links dos vídeos lá, beleza? Então lá também eu mesmo irei lhe notificar, ok? Então, dado os recados Vamos direto ao vídeo Aos vídeos que hoje tem muita coisa engraçada aqui E muita heresia para você se acabar de rir Todas as religiões protestantes são bem-vindas nesse canal Então, olha aqui ó Aqui sempre é assim Já estou munido aqui com o heresiômetro nível divino Por que que é o nível divino? Porque hoje aqui, meu amigo, a unção é forte Pega primeiro aí ó A unção do melzinho Pega aí ó Está iniciando a campanha A terapia do amor, né? Com o óleo do amor, né? O melzinho do amor Você vai tomar Se teu marido estiver lá na casa da mãe Ele vai ter que voltar, né? Porque o que Deus te deu é teu Esse melzinho aí você compra naquelas casinhas de doce Esse melzinho Mas eu estou com uma dúvida E será que levanta também? O varão, se o varão tiver caído O varão levanta É a mulher que foi embora Também não volta, não volta não Se tomar Rapaz, mas é cada uma Rapaz, brincadeira não Pior é o culto Esse culto aqui, olha só Tem que louvar o Senhor, né? Todos os povos Com todos os instrumentos Todos os pínfaros Com dança Com música Nossa, tem mais de um salmo Falando isso, né? Mas olha quando o cara quer adorar A Deus assim, ó Play É heresiazinha internacional Rapaz, mas fisiculturismo no culto Louvando a Deus Tá louvando Tá louvando com o corpo dele, né? Que é Templo Do Espírito Santo Você vê que ele pede até mais Mais, vamos Quero ouvir mais Mais Rapaz, tem lugar Que não parece igreja, rapaz Que parece circo, hein? Fisiculturismo no culto, rapaz Essa aqui é a primeira Mas, ó, rapaz Vou te falar Vamos aqui pegar um mistériozinho, né? Vamos pegar um mistériozinho aqui, ó Direto da Bahia, hein? Ó, um abraço Guerreiro Dailon, hein? Um abraço A todos os gadarenos Arroba Guerreiro Dailon Um abraço aí, ó Pega uma igrejinha de mistério aqui, ó Vambora pra um Labachúria do Canto Arrébia Pega aí, ó Há, 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 há Há, há, há Rapaz, para Que esse negócio De fazer Ih, ah Só completar Ih, ó Há, há, há Há, há, há Há, há, há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Rapaz, mas swingueira, hein? Ó No passinho Como, ó Ih, rapaz Ó, mistério Varão Que que é isso? O varão Ó, a galera Tá perseguindo muito O Israel, hein? Israel tá sendo perseguido Tá igual o Valdemiro Santiago Está sendo perseguido O cara não consegue fazer mais uma live em paz Atenção Brasil Porque agora o negócio vai ficar mais forte Eu tô vendo duas macumbeiras E essas duas macumbeiras Terminância Terminância Amém, pastor? Edson Rodrigues A oração já foi feita no começo Tá? O senhor deve ter entrado agora Tá pegando um barco andando aí Tá falando besteira Né? Então, então Trava a tua língua Às vezes a gente tem que falar mais áspera Com algumas pessoas Que tem pessoa que entra aqui pra brincar Eu não tô aqui brincando Né? Eu não tô aqui de palhaçada Eu tô aqui entregando os mistérios de Deus Né? Quer brincar? Vai pra outra live Terminância Da web webinar Rapaz, mas é muita perseguição Até... Deixa o vaso fazer as revelações As revelações Terminância Deixa o... Olha, foge de live de revelação Já é um abraço Um abraço pra você, tá bom? Que Deus abençoe o seu ministério Vocês, heréses e gadarenos, gadarenas Foge de live de revelação Para que essa palhaçada, rapaz Eu, hein? Rapaz E quando a pessoa é... Olha, a Bíblia diz Que nós temos que ter a mente de Cristo E ter a mente de Cristo É algo nesse nível aqui, ó Você costuma usar o fio dental? Não, porque eu sou evangélica Aí eu não posso, não Não, o fio é do dente, do dente Sim, 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 um do dente Essa aí é crente Essa aí é varoa mesmo, hein? E aí, seus afidentais? Não, não, não Sou cristã Sou evangélica Sou crente Sou de Jesus Não usa essas coisas, não Eu, hein? Não é no dente Ah, sim Aí sim Tem que ser crente mesmo Em tudo quanto é lugar Tá com a mente ligadinha no céu, hein? Fio dental, não A perseguição ao Betinho Também não tá fácil, não, hein? Vamos ver aqui, então, ô Betinho O que que tá acontecendo? Profeta Bebé Alberto Mota O que estão fazendo com você? Ô Alexia, não fala besteira, não Ô filha do cão As livre é de graça Mas pra impulsionar o programa é pago Ó, eu vou te xingar Eu vou te xingar Eu vou te xingar No espírito Pelo amor de Deus Ô Dina Fernandes Eu vou te xingar também Só que eu vou te xingar Eu vou te xingar em hebraico, tá? Ramalá Ramalá Ai meu Deus do céu Alívio Deus tem misericórdia Profeta Alberto Mota Deus tem a misericórdia Misericórdia Da sua vida Xingar no espírito Eu vou te xingar Ai hebraico Deus tem a misericórdia Da sua vida, rapaz Mas que papo é esse? Xingar no espírito Meu Deus do céu É muita heresia Troféu 2023 Troféu aí As maiores heresias do ano Essa já é uma candidata Para dezembro deste ano Valeu meus amados Queridos irmãos Aqui foi o seu amigão pastor Carlos Alexandre Costa Teve de tudo aqui hoje E aí varão Varão Você que tá na impotência Leva o melzinho de Jeová Você vai ficar igual o outro lá Vai chegar no culto lá Vai chegar no culto como? No mistério Só assim Deus abençoe a sua casa Sua vida Sua família Deus abençoe o seu ministério Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe a sua casa Tchau, tchau.